Música O Senhor avisa e procura ainda encontrar e mostra salvar Mas com a maldade, a luta e a limita também tem a hora de acabar Quem quiser viver, quem quiser vencer O Senhor avisa que o juízo perto está Para quem já sofreu demais, esse é o tempo de aproveitar Quem na guerra se alistar, vencerá, a guerra vencerá Mas a servo de Deus triunfará Vencerá, a guerra vencerá Mas a servo de Deus triunfará Música Iniciar, viver Iniciar, vencer O Senhor avisa, o juízo perto está Para quem já sofreu demais, esse é o tempo de aproveitar E na guerra se alistar Vencerá, a guerra vencerá Mas a servo de Deus triunfará Vencerá, a guerra vencerá Mas a servo de Deus triunfará Que quem já sofreu demais, esse é o tempo de aproveitar O Senhor avisa, o juízo perto está Que quem já sofreu demais, esse é o tempo de aproveitar Avesa que o juízo perto está Quem quiser viver, quem quiser vencer Senhor, avesa que o juízo perto está Amém